Música Bem-vindos a mais chapéu do Presto E no programa de hoje, com o Lucas de novo E aí A gente vai dar continuidade à conversa dos preços e de editoras Fazer algumas sugestões de editoras para ir atrás Porque com o preço que está, está difícil acompanhar quadrinhos Minha ideia nesse programa é tentar falar algumas alternativas E até discutir algum aumento de preço que ocorreu em outros quadrinhos Em outras editoras que não apanem Eu acho que o grande exemplo, ou aquilo que mais nos incomoda É a editora Mintos Bem, aqui eu trouxe quatro Hellboys Quatro encadernados do Hellboy Eles foram lançados em anos completamente diferentes Isso aqui é de 2000 Isso aqui é de 99 Essa primeira edição Aqui é uma capa cartão Em papel LWC Bem fininho E ele custava R$ 6,90 Ele era vendido em banca É como encadernado novo do Renascimento Sim Talvez Era compilado da mensal em arco Antes a Mythos ainda Ela começou a lançar a Hellboy aqui Em edições mensais com Mensais não, mas em minisséries De duas edições, três edições Mas eu não estou com elas aqui Bem, depois disso aqui Em 2000 2005 A Mythos começou a lançar num encadernado mais parecido com O formato da Que é lançado nos Estados Unidos Sim, o formato americano Na verdade a qualidade é a mesma Só mudou aqui o primeiro É um pouquinho menor também, né? Ou não? É o mesmo tamanho? Não, é o mesmo tamanho Ah não Então um pouquinho menor Um pouquinho diferente de corte Mas é É o formato americano e tal E ele já custava R$ 24,90 A gente tem um aumento De R$ 6,90 para R$ 24,90 Um aumento considerável É Em questão de 5, 6 anos É o aumento estilumido Depois a gente tem Esse aqui, R$ 29,90 É o Contos Bizarros, volume 1 Foi lançado em 2009 Se eu não me engano Foi em especial em duas partes, né? Foi em duas partes Em 2006, na verdade Essa aqui é uma versão O papel é aquele papel Offset Só com um papel offset mais fino Gravatura menor, né? Gravatura menor E R$ 29,90 no ano seguinte A esse do Verbo Vencedor A Mesma Mythos Nesse último ano de 2017 Lançou essa versão A versão Era um dos dois volumes juntos Os dois volumes juntos dos Contos Bizarros Naquela formato grandão Formato álbum É, uma edição de ouro Edição de ouro Blá, blá, blá Que custa R$ 120, R$ 150,00 É, acho que é mais caro Que o Cono Libertador deles Que era um dos títulos Então, ainda não O Cono Libertador 2 Tá mais caro E aí depois Mais pros anos 2010 Esse aqui, 2013 Ela resolveu pegar essa Essa versão Que é a edição histórica Relançando mais uma vez As mesmas histórias Do Hellboy Agora em capa dura Numa versão um pouco melhor Do papel LWC É, já pode-se dizer É um quase coche Tá na Tá no meio do espectro Entre cocheio e LWC Que aqui custava R$ 50,00 Já era uma Uma versão mais cara E mais De mais difícil acesso E dessa coleção Tem uma coisa específica Que ela foi Começou a lançar em 2000 Por volta de 2013 Por R$ 49,90 Ela teve um hiato E eles relançaram Os três primeiros títulos A gramatura da capa Tava bem menor A qualidade do papel Decaiu E o preço aumentou Para R$ 59,90 E além disso A Mythos agora Tá nessa onda De publicar versões Cada vez mais luxuosas E aí a gente tem O Elric Por exemplo Um personagem Que todo mundo Tá falando Nossa Elric tem que ser lançado Numa versão Super de luxo Blá 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 Mas a versão Super de luxo É inacessível Custa R$ 90,00 Em No preço cheio de capa Ou então As edições históricas Do Conan Qual que é o nome Da edição do Conan Aquela grandona É Libertador Tem Libertador E tem uma outra E tem uma outra Conan Conquistador Que é Sequência do Conan Libertador Que vai pegar As primeiras edições Do Da Espada Selvagem E agora O Conan O Libertador Tava custando R$ 120,00 Era uma versão Album Grandona Em branco e preto São quase 400 páginas E agora A versão do Conan Conquistador Que foi lançada Em novembro do ano passado Com 440 páginas Também A R$ 179,00 A A revista Ok Ela foi lançada Para quem? E aí Acho que Chega Essa dúvida Esses preços O valor Dessas revistas É para quem? É para que leitor? E esse é um problema Eu sei que Existe uma discussão E muita gente fala Que Cada vez mais pessoas Ou melhor Tem cada vez menos leitores De quadrinhos Seja por causa do videogame Por causa de filme Mas também por causa de preço De revista Você não consegue formar novos leitores Conan Se a gente tem edições históricas Custando R$ 180,00 Hoje em dia Era uma edição Que vendia na banca Por um valor muito mais barato Eu acho que isso Nesse ponto Eu acho legal A Salvat Trazer essas histórias Por um preço Que não é tão barato Que é R$ 42,00 R$ 42,00 R$ 45,00 Alguma coisa assim No entanto É um preço mais acessível Do que R$ 180,00 Então E aí vem isso A Mythos está lançando Quadrinhos para quem? Para formar novos leitores Ou para Quem já é colecionador? Vale a pena Lançar só para quem já é colecionador? Será que isso não é momentâneo? Será que isso não vai dar problema Mais para frente? Talvez daqui a pouco tempo? É, dessa questão de formar Novos leitores Eles não estão tentando Porque, sei lá Eu não conheço o Conan Eu não vou pagar R$ 179,00 Para começar a ler Eu gostaria de ter pelo menos Um encadernado Com uma história fechada De, sei lá O preço mais barato da Mythos Uns R$ 39,00 Seria interessante para começar a ler Mas Nunca li nada de Conan Vou pegar um encadernado De R$ 179,00 Se eu não gostar E a Mythos é interessante Que ela já trabalhou Agora ela está trabalhando Com coisas de luxo Mas Ela tem uma linha De histórias Mais em conta Que são voltadas para a banca Que é a linha da Bonelli O Tex É um dos personagens principais Da Bonelli Ele vem Ele está vendendo ainda São 100 páginas Num formato Parecido com esse Ele é Só para Isso aqui é uma edição Versão americana O tamanho americano Isso aqui é a versão Formatinho da Mythos Que custa R$ 9,90 O Tex Outras histórias do Tex Tem quatro títulos Mas outras histórias da Bonelli Como a Júlia Ou Aventuras de uma Criminóloga Que quase foi cancelada Várias vezes Mas ela conseguiu agora Nos últimos anos Ter uma sobrevida Ela custa R$ 22,00 Atualmente E vem 250 260 páginas R$ 22,00 Não é um preço tão barato Ainda mais por ela ser Uma edição Pequenininha Em branco e preto Mas ainda mais acessível Do que o Conan O Conan Também foi uma A Mythos chegou a publicar Aquela versão da Dark Horse No início dos anos 2000 Em edição fascicular Que custava Era R$ 6,90 Cada edição Então É engraçado que a Mythos Ela trabalhou com Um mercado Mais para a banca Mais para a formação De 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 leitor E agora ela está com Uma Mega É Edições cada vez mais E mais luxuosas Ah E aí Leva a gente a questionar Vale a pena Trabalhar Trazer só Esse material Caro pra caramba Ter essas duas linhas Uma linha Bonelli Mais barata E aí eu critiquei Mágico e o Vento Que eles estão trazendo De volta A R$ 70 Mas pelo menos Ela já trouxe Numa versão mais barata Em banca Que aí se vira Para encontrar no Sebo Mas beleza Ela já trouxe Agora as coisas Que ela está trazendo De Conan De Hellboy Que tem uma série A série nova Do Conan Da Glenar Que vai vir pela Mythos Sim A série Uma série francesa Também sobre elfos E tal Que vai ser Pelo esse novo título Que esse selo É o Mythos Gold Uma coisa assim Mythos Gold Que está Também na faixa De R$ 80 Com revistas De De R$ 100 Páginas Ou mesmo O Eric Que é um personagem Que já foi lançado Aqui Algumas edições Em minissérie No início dos anos 90 Que era minissérie Para a banca E agora Está vindo Em formato álbum Super bonito Mas em preços inacessíveis Então Dá para trabalhar No meio termo Dá para trazer Essas edições Europeias Que são mais caras São É um produto Que talvez seja Mais caro Para você Pagar os direitos E são formatos Diferentes Do que aqueles Formatos Que a gente Está acostumado Num preço Mais acessível E aí Bem A gente tem Editoras Que trabalham Com isso A SESI A SESI Que trabalha Até o momento Só tem capa cartão No formato álbum Eles fizeram Estão fazendo Os preços Tentando fazer Preços mais econômicos Que sai Um álbum Ele sai na faixa De R$ 49 R$ 59 Eles já lançaram O Black Sad Eles estão No momento Eles não lançaram O terceiro volume Ainda Não Eles estão Para lançar O terceiro volume Tem uma revista Chama Verões Felizes Que o pessoal Está falando muito bem Também Tem dois volumes Até o momento Que custa R$ 38 A preço de capa Tem o Valerian Que eles falaram Como são os Valerian Já está para sair O terceiro Sim E parece que Até o fim do ano É para sair Pelo menos Até o cinco Talvez o sexto Sim E o Valerian Tem toda uma capa Metalizada Também Tem todo um tratamento É uma edição Mais luxuosa Vamos falar Que a edição de luxo Da SESI Ia dar até Por um preço legal São 170 páginas Aquele formato maior E pensar que a SESI É diferente da Mythos É uma editora bem menor Que trabalha com uma tiragem Muito menor Tanto que a gente vê Novas tiragens Sendo feitas É, um produto sempre esgotando Em promoções A todo momento Por causa disso Existe o problema Quanto menor a tiragem Mais caro vai ser o produto E pensando nisso A SESI está fazendo Um trabalho legal Isso eu gosto também De outras editoras Como a Pipoc Nankin Ela está trazendo Um material de luxo Sim Os preços são altos Porém Ela é uma empresa pequena Ela tem uma tiragem Super pequena Então Empresas maiores Conseguem abater O custo De produção Muito mais fácil Do que empresas menores A SESI A Pipoc Nankin A Nemo E ainda assim A Pipoc Nankin Tem entrado em um consenso Com os preços Tipo Beast of Burden Eu achei o preço ok Foi 59 Foi 59 59 Marada vai ser um formato álbum Eu não achei tão caro também Sim Marada também São Também acho que vai sair por 59 Mob Dick Que é um senhor capadura Em francês Sim Mob Dick Era Mob Dick Foi um pouco mais caro É mas saiu em conta também Saiu Na faixa de uns 70 reais Mas também Era uma edição super Super grande Eu tenho lá Acho que o menos em conta Deles é o primeiro Que é o Espadas e Bruxas Mas é o primeiro volume deles Que é super grandão Eu acho que o tratamento Da Pipoc Nankin É um dos tratamentos melhores Um dos tratamentos mais interessantes Sim E ainda Trabalhando com preço menor E aí vem Voltando a isso Qual que é o foco Da Pipoc Nankin Não é a formação de leitor Ela não está trabalhando Com produto de banca Ela está tentando trabalhar Com produto já Para colecionador E ainda assim Trabalhando com Mostrando preços acessíveis Então Se vocês querem Fugir de super herói Fugir da De coisas como De histórias da Panini Porque estão Ela está vindo Com uns preços Não tão acessíveis Para álbuns de luxo E as revistas mensais Talvez não agradem tanto É as histórias Estão caindo do mesmo do mesmo Você não precisa Se ler algumas paz Começa a pensar Nossa eu já li isso Em outro lugar Não dá para sair muito Não dá para ir muito Para mitos Porque Amidos eu queria ler Muito Juiz Conor eu queria comprar Muita coisa do Conor E tem outras coisas Como o próprio Eric Que eu estou falando várias vezes Eu tenho a versão Da Globo Da Editora Globo Eu quero falar dele Num vídeo ainda Eu tenho que achar Onde está a revista Mas eu não vou comprar Por R$90 R$89,90 Muito caro E mesmo essas promoções Não dá para a gente viver Só pensando Que o preço promocional Vai nos ajudar a comprar Porque esse preço promocional Às vezes é uma maquiagem É um preço Que as editoras Estão especulando em cima É como o Pernet já está deixando Bem descarado isso É, está meio Não dá para afirmar Com todas as letras Mas existem políticas estranhas Sendo feitas Então eu acho que vale a pena Corre atrás da Sese Da Nemo Da Pipoca e Nanquim A Veneta também A Veneta A Zarabatana Tem muita coisa A Zarabatana que é legal A Mito A Mino também Que ela trabalha com Tanto com importados Quanto com produto nacional Quadrinho nacional A Companhia das Letras Ela deu uma diminuída Na verdade Mas tem um material bacana A Darkside Books Também está com uma linha De quadrinhos E o legal é que a Darkside Ela faz um produto luxuoso E ainda sem conta Sim Que eu tenho o Jiu Jitsu Que eu achei Um preço em conta Por ser uma manga encapadora O meu amigo Dummer Que tem É uma gráfica Muito boa Com todo um conteúdo De extras no final Witcher Que já é mais Uma pegada Mais da Image Tem uma outra A editora Pixel Ela vez ou outra volta Ela está lançando Essa Monsters Que ganhou prêmio Na Ganhou Participou Foi uma das eleitas Para o Eisner Mas não chegou a ganhar Nenhum prêmio Foi indicada Está 42 reais Foi indicada Está 42 reais Acabou de ser lançada Outras editoras menores Eu tinha outra Para mostrar aqui Da Lawrence Mas infelizmente Ela não vai Talvez ela continue Com outros títulos Mas por exemplo Ela trouxe Dillon Dog no passado Por 16 reais Tem Lançou 3 3 números Que dá para comprar ainda Entrando em contato Com a editora E aí vai Outras coisas Eu acho que os mangás Eles não sofreram Reajuste tão alto Tem tanto A New Pop Que tem algumas Algumas séries Menores A JBC Tem coisas muito legais Num preço Bem acessível Eu acho que o preço Eu acho que uma das milhares Coisas da JBC É a comunicação Que eles tem Com o público deles Na New Pop O que aconteceu É que eles saíram Da banca Eles só estão em livrarias Agora Para não ter Que aumentar o preço Porque a tiragem Estava voltando muito Para a editora E mesmo Os mangás Da Panini Sofreram reajuste Menor Eu achei Custo benefício Esse ajuste Porque melhorou Bastante a qualidade Do mangá Tem uma orelha Que não Uma capa Legal Orelha Para não Amassar o mangá Eu achei uma Qualidade legal Pelo custo Que eles aumentaram É Você tem uma variedade Uma variabilidade De De formatos Desde capas Com orelha E tal Até As versões Mais simples E mais baratas Que acho que Chega de 12 A 20 reais Um mangá Sim E tirando as versões Mais de luxo Que a Principalmente O JBC Trabalha Mas elas são Bem específicas De nicho E outra alternativa Acho que vale muito a pena É o Catarse E pegar material nacional Que está sempre Sim Tem muita coisa boa Saindo em nacional E normalmente Ou você encontra Existem algumas editoras Que trabalham Acho que a Amazon Está vendendo Bastante coisa nacional Mas existem A Ugra Press O site da Ugra Press É um site bem legal Para encontrar Produto nacional E o Catarse Acho que o Catarse É uma forma mais fácil Ou diretamente Com o próprio autor Porque pelo Facebook O e-mail Eles são super atenciosos Você consegue negociar Com eles Numa boa Então Bem, acho que é isso A ideia Desses dois vídeos É Vamos questionar um pouco Os preços Sem querer fazer Especulações enormes De por que aumentou De por que não aumentou Que no fim A gente não é economista Mas a gente sente Como leitor O peso Do aumento Dessas coisas E que a gente tem que parar De ler algumas revistas Existe esse embate Que o leitor tem Como consumidor Contra a editora De falar que Esse preço está muito caro Eu não vou poder Dar continuidade Nessa revista Então Ou você faz De uma forma Mais barata Ou eu vou parar de comprar Porque Tipo Não dá E No entanto A gente que gosta De quadrinhos A gente não vai parar De comprar Totalmente Então Como parar de comprar Continuando Lendo Indo para essas outras Alternativas E vai ser legal também É uma oportunidade De você encontrar Novas Novas editoras Novas formas De se contar a história Então o Social Comics Também Que é bem Interessante E o Social Comics Ainda Você consegue ler Tanto o material nacional Quanto o material Dessas editoras Que eu falei Quanto Outras editoras É Tem algumas editoras Que só estão saindo lá Como a Valiante A Valiante Que ela é A Jambô Tem os direitos De publicação física Dela Mas muita coisa Está sendo publicada Na verdade Está sendo publicada Primeiro No Social Comics E depois Se faz sucesso A Jambô Publica Então Outra dica é Assine o Social Comics Que ele é Ele é bem legal Vai ter uma variabilidade Bem grande O que tem um problema De ler digital Eu gosto Do material físico É Tem muita coisa Que eu aceito Digital Principalmente porque O Social Comics É uma forma mais econômica De você ler Porque se você paga mensalmente Você tem todos os títulos Vai da velocidade Que você lê 20 reais É 20 reais E tem muita coisa nacional Tem alguns títulos da Nemo Tem muita coisa da Nemo Para falar a verdade Pilos azuis Placas tectônicas Tem quase todo o universo Valiante Que vai ser primeiro digital Para depois ser impresso Vale a pena São alternativas Então esse vídeo é isso Alternativas E tem os Cebos Mas os Cebos também Eles estão meio carinhos Ultimamente Pelo menos aqui em Campinas O Cebos era barato Porque ninguém ligava Para quadrinhos Eles não percebiam Que dava para gourmet usar Algumas edições Que ninguém acha mais Agora Tem muito Cebos Que está trabalhando Com preço de capa Para cima O que eu acho Bem absurdo E alguns Cebos conhecidos Que também são lojas Ou uma das principais lojas Que a gente tem No Brasil Mas enfim Vão atrás Eu acho que tem Vale a pena Continuar lendo quadrinhos Só Só vale a pena também E procurar outras Alternativas A esses Superpreços Que estão sendo praticados E essas Editoras maiores Vão as menores Vão no material nacional Vão Para o material digital Que são Possibilidades Vão Vai abrir portas Essas 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 pequenas dicas Então é isso Tem mais alguma coisa Para falar? Não Acho que só isso também Outra coisa também interessante Seriam os importados Que com o aumento dos preços Às vezes Comprar ou importado Está saindo mais em conta Mesmo com o dólar alto As revistas importadas Algumas estão mais baratas Do que As revistas nacionais E isso é bem Sim É bem preocupante Se for ver Às vezes eu acabo pegando Um pouco mais caro O importado Capa cartão Porque eu já vou ter O arco completo Eu prefiro ler o arco completo Do que ficar juntando mensal Que eu tenho que tomar Mais cuidados Colocar no plástico Organizar nas caixas E etc Eu tenho Eu vendo aqui as revistas Eu acabei vendo Que eu tenho muito mais Cresceu o meu material importado Em relação ao que eu tinha antes Foi crescendo cada vez mais E importado A leitura em inglês Quem assiste série Todo dia Legendado Você consegue ter uma leitura Razoável Com o dicionário do lado É fácil de ler As revistas em quadrinhos Em geral Uma ou outra Um autor ou outro É mais complicado Mas no geral Eles são bem simples De uma leitura Bem simples Então Acho que é isso Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapéu do Presto No Facebook E a gente se vê No próximo episódio Bons quadrinhos Até mais Tchau